Eu fiquei sem papel higiênico e parece que eu vou ter que encontrar outra solução Quando eu achava que tava sem esperanças, encontrei um controle remoto na parede Acontece que tinha uma duchinha dentro do vaso e eu nunca usei uma Então, isso foi incrível! Esse controle remoto é mágico Outro dia eu voltei para usar o meu segredinho de novo Mas o controle não estava lá Eu fiquei arrasado Nunca mais vou me sentir totalmente limpo novamente Chegou ao ponto que tudo me lembrava o controle Mas depois de anos de terapia e treinos de mira Eu consegui seguir em frente e superar isso Fui ao banheiro para comemorar Mas...